Na continuação da nossa série aqui do Bazinga FC no Ultimate Team, hoje tínhamos as recompensas do Squad Battles pra estar resgatando. Squad Battles aí completo, vamos ver as nossas recompensas aí. 9 mil coins, uma garantia DMS TOT, mega pacote, beleza. Nada bom, quem é isso? França, meia? Quem é? Ah, Nabil! Vamos ver a nossa garantia DMS TOT, vai. Barcelona? Quem é? Quem é essa merda? Pedri! Primeira vez que eu tiro um 9-9! Começamos daquele jeito! Eu merecia todo mundo tia menos eu, vamos! Uh, peraí, especial? Zagueiro? Hã? Quem é essa merda? Bachiroto? Especial no 8-4 também, França. Zagueiro? Pascal! Agora eu vou mostrar as coisas que eu tirei no off, guys, pra vocês. No grind eu tirei umas cartinhas, ó. A Dama Traoré, também o Todibô, galera. No off. E Maxi Man, também tirei ele. Tirei o Gottsi também no off. É, de novidade boa, acho que é isso aí. Então, essas são as atualizações aí. Pedri chegou e o Todibô. A nossa saga em busca da Div 1, galera, seguia também firme e forte. Boa, Michael! Vamos! Nossa! Que bola do Ney! Caramba, quase. Vamos, Roland! Olha lá! Finalmente! Bape! Golaço! Aí, podemos resgatar a Ivo aqui do Sérgio Ramo, pô. Vai pra 96. GG! Pegou! Gol! Nossa, na trave! Pegamos o 2x aí, bora. E agora, na live do dia seguinte, galera, eu tinha deixado alguns PPs prontos pra gente abrir juntos aí de Icon 9, 4+, escolha de Futschers 9, 2+, PPs 8, 7+, pra ver se a gente conseguir buscar alguns novos reforços para o time. Que é o time atual. Eu terminei a Ivo do Sérgio Ramos, coloquei o Todibô no lugar do Marquinhos, trouxe o Di Marco pro banco e o meio tá com o Ramírez, né, que eu tinha tirado, Xabi Alonso voltou e o Douglas Luiz. O Ivo não te saiu também, perdeu muito espaço. No off aí, eu concluí os objetivos do Thierry Correia, a Nerya também. Tirei o Berbatov, galera, no off. Tirei o Carlito Tevez também, no web, a PP hoje, no off. Torrei forrada pra caralho hoje, porque tem 10, 8, 2+, porém, tem muitos PPs aqui que eu fiz que são mais legais, galera. Tem o PP 8, 7+, 9, 2+, 9, 3+, de ídolo. Hoje, a vantagem é que não vai vir muito repetido, galera, porque como eu usei pra fazer todas essas coisas aí, guys, o Bazinga FC tá bem escasso. Vamos pegando essas 8, 3, 8, 4. Eu espero que nos bons ali que eu fiz que vem algo bom. 8, 8 agora, GG. Bom, vou abrir agora o primeiro Icon, galera. Vai! Please! Ah, mano, que lixo, velho. Bear Camp, 13 get. Cara, eu vou pegar o Bear Camp, que é o único que eu ainda não peguei, mano. Tá aí, Bear Camp. Então, ai, dou aí. Vamos lá, 8, 2 aí. Eu vou abrir agora o 9, 2+, please, 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 please! Que merda, mano! Gonzales e João Neves, mano. Você vê que esse João Neves aí, às vezes... Cara, vou pegar o João Neves, eu nunca peguei ele. Collar, 90, forragem, tá ótimo. Eu vou abrir agora o 8, 7+, abençoa! Caralho, mano, que lixo, mano. Cara, eu vou optar pelo Tote aqui, mano. O Otkins. Mais um 8, 3 e vamos ver o último ídolo de hoje. Please, please, me lá. Tá, é um novo, Rish Jard. Ele é bom, ele me parece bom esse Rish Jard, mano. Pô, tá ótimo, tá ótimo. Não vou reclamar. Mas eu vou abrir um 8, 5, x, 10. França, volante. Les Melo! Caralho, lindo pack. Salma, Paruelo, beijo. Nossa, lindo pack, ó. Que nem eu falei pra vocês, ó. Nada repetido, galera. Ou seja, muita carta aí pra gente reciclar novamente. Especial no 8, 1. Holanda. Ataque. Arsenal, quem é essa merda? Medina, mais um 8, 5, x, 10. Ó. Atrasou a tela de carregamento. É porque vai me mandar coisa boa. Quem é essa merda? Kodiagloglo e Mulieri. Schuller, de novo. Olá, Rockbar. Uma coisa... França? MD? Francês? Quem é? Quem é? Ah, mano. É a Julie, velho. É a Julie, velho. Julie e os Fantasmas. Peraí. Peraí que agora vai pagar. Ah, não, não. É especial? Eu acho que é especial. Que merda é? Ah, é o James, velho. Que mundo, velho. Cruzando os dedos. Cara, eu só quero uma coisa boa. Oblaca, 9, 6. O que que tem atrás? Revelation, surprise, motherfucker. Ah, é mulher, velho. Bah, baixa, mano. Baixa a calcinha. E depois disso tudo, desse grade aí, eu decidi voltar e ir em busca da divisão 1. E quando eu tava próximo, mais uma vez de conseguir, galera, esse jogo conseguiu me tirar a minha sanidade mental. Só mostrando pra vocês o que aconteceu, porque senão vocês não acreditariam. Haaland, Ney, face, vai, tá lá, entrou. Tá lá, vamos. Neymar Jr. Ué, não tá impedido? Nossa, eu pensei que tava impedido muito, ué. Tomei. Boa, bom, mate. Isso, vamos, Ney. Tá lá, Neymar! Tocou, Neymar, ego. Tem que saber marcar bem no jogo, mano. E é o bagulho que ainda eu preciso melhorar ainda. Tipo, eu melhorei muito desde que eu comecei. Quem vê aí desde o início dos primeiros meses, eu melhorei muito, mano. Mas, nossa, era uma merda a minha marcação. Boa, vamos. Nossa, que bem trabalhado! Tá aí, ó! Enganamos totalmente, o cara até quitou, mano. A meta da série mesmo é tentar pegar de V1. Vamos, tá lá! Não tinha uma... Pega assim. Tomei. Vamos, Bapita! Lá! A dica é você tentar ser sempre bem imprevisível, tá ligado? Ó o Ney aqui, ó. Podia ter cruzado, mas não. Levei com o Ney, tentei driblar e fiz o gol. Entendeu? Às vezes até você já se confunde na bagunça. Ó, aqui já metemos um drible. Ó, aqui, ó. Ó, um toquezinho de calcanhar sem ele ver. Agora eu vou passar a bola. Ó, dá uma levantadinha. Bateu, gol, viu? Isso tem que ser imprevisível. Alcançamos aí, acho que é o X2 agora. Sete vitais semanais e faltam duas para a divisão 1. Eu acho que hoje vem, mano. Se a gente continuar assim, vem hoje. Caralho, tomei. Agora dá pra conversar. O cara caiu. Quitou. GG. GG, cara. Quitou pelo menos vitória. Cadê minha vitória? Cadê minha vitória? Mano! O jogo não quer que eu ganhe. O jogo não quer que eu ganhe. Eu simplesmente... Eu tô jogando contra o jogo. Literal. Que isso, cara? Eu ganhei do cara e não contou minha vitória. Caralho, velho. Eu dei um amasso no cara e não contou minha vitória. Sim, o jogo simplesmente sumiu com a minha vitória. E bom, galera. Depois disso, eu já não sabia mais o que fazer. Será que a gente vai ou não alcançar a divisão 1? Se você quer descobrir se a gente vai ou não conseguir alcançar essa meta, galera. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e me acompanhar lá na Twitch, onde eu sigo essa saga ao vivo, beleza? As 9 horas da noite na Twitch. Valeu, falou e até o próximo episódio.